Bem, eu vou estar te mostrando um truque bem simples pra você remover o Onidrive Não desinstalando, tá? Ele só vai sair daqui do teu explorador Aqui, ó, o Onidrive ele tá aqui, ele só vai sair daqui, tá? Do teu file explorer Bem, como é que você faz isso então? Vamos lá, menu iniciar, digite regedit, execute como administrador Antes de a gente fazer qualquer alteração no sistema, eu te recomendo você criar um ponto de restauração Por quê? Se der problemas aqui no regedit, você tem um ponto anterior no qual você não tinha problema algum Então eu vou aqui no menu iniciar, digito criar, ponto de restauração, clico sobre Note que pra mim tá desativado, vou clicar aqui em configurar, ativar proteção do sistema, aplico e dou ok Clico agora em criar, digito o que eu quero, vou digitar aqui o Onidrive e vou clicar em criar Pra eu saber qual é o ponto de restauração que eu criei Ponto de restauração criado com êxito, vou fechar e vou dar ok Agora vamos lá, vamos parte por parte, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto E agora o quinto e último É nessa daqui, primeira, segunda, tá? Você vai selecionar esse daqui, botão direito, modificar O valor aqui tá 1, você vai colocar 0 e ok Agora você vai escolher isso aqui, ó Deixa eu voltar aqui em primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo E oitavo e último Você vai clicar aqui nessa seta E aqui dentro vai ter isso aqui Você vai clicar no botão direito E excluir Tem certeza que deseja excluir permanentemente essa chave? Sim Agora pode fechar isso aqui Abra o seu explorador de arquivo E note que o teu Onidrive não está mais aqui Olha só O Onidrive ele foi excluído ali da pasta Mas ele ainda se encontra no teu sistema Eu vou clicar aqui no menu iniciar Vou digitar Onidrive E ele aparece, tá? Bem, espero que você tenha gostado Qualquer dúvida deixa aqui no campo de comentário Quero saber a sua opinião É novo ou nova por aqui? Inscreva-se no canal Ativa a notificação Deixa o teu gostei Isso é de muita importância Compartilhe o vídeo em suas redes sociais Caso queira se tornar membro aqui do nosso canal Ou seja membro Tá logo aqui abaixo Confira o nosso benefício E aí